Oi pessoal, tranquilo com vocês, aqui quem fala é o Leandro do canal Roxy Games com mais um vídeo de Fortnite E hoje vamos estar comprando a skin do Flash, mano, exatamente a skin do Flash, mano Então vamos lá, lembrando que eu tô comprando a playa do Leo Xoch Games Então vamos lá, clicar em Flash e comprar itens Beleza, mano, agora que eu compro você a skin do Flash Melhores momentos com a skin do Flash Beleza, bora lá, bora lá Ai meu Deus, meu Deus, não, peraí, agora, agora, ó Beleza Aê, boa, vou eliminar, vou eliminar Os caras tão tão no picareta Tão de picareta, tão tão no picareta Ah meu Deus, quase que atirou em mim Parou, Daniel, parou, Daniel, parou, Daniel, parou, 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 Daniel, parou, parou, parou Opa, vamos pegar esse drop aqui, ó Beleza, pegamos aqui o drop Tá tranquilo Opa, esse lança-cranata isso aí Deve ser bom Tá testando Opa, cura, cura Meu Deus Pegaram por... Peraí que agora eu vou... Agora eu vou prender ele só pra eliminar, ó Ó que eu vou prender Esse cara também... É... Tá vendo? Eu disse Só que eu disse que eu ia prender ele É Opa Errei Ah, mas eu tenho certeza que o próximo for acertar Peraí, é, 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 é Deixa só uma pessoa entrar na água pra ver Ah, agora Tchau, tchau É, não eliminou? Tá bom, né Beleza Ali o cara Três, dois, um E tchau Ah, mas agora Você se meteu com a pessoa Errada E eliminado Com sucesso Ah Tudo bem Pelo menos eu eliminamos Mais fã Pessoal Chega no canal De mais vídeo Quem gostou Se inscreve no canal Forte abraço a todos E até o próximo vídeo Pessoal